Tu quer mandar uma plica e por que tu tá me devendo uma grana? O lance que eu te emprestei era pra tu comprar o quiosque. E agora eu quero a verdinha na mão. Cadê a grana? Acontece que eu não tenho grana, vou lhe devolver em matéria-prima. Você toma aqui o meu pané, que tá valendo os tostão. Tu pode levar a minha camisa, agora dinheiro não tem, mocotó. Meu Deus do céu, meu camarada, é entre nós aqui agora. Eu pensei que aquela parada lá tava dando um din-din, né? Eu achei que fosse dar din-din também. Eu achei, mas não tá dando nada. Tá entendendo? Sabe por que que não tá dando nada? Porque a frequentação lá do meu quiosque é tudo de amigo pobretão, Durango Kid. É meio sinistra a situação. Vamos analisar isso aí, porque essa parada não tá muito certa não, entendeu? Tudo investimento desse... Veja bem, a galera se desloca, a cabeçada se desloca até a parada lá pra fazer o quê? Pra ver o sol, pra ver a mulherada. Pra ver o mar, pra ver o futebol e a mulherada. A mulherada, pra tomar nas gorecas, os goreazão. Basicamente é por cada mulherada. O nego vai lá porque tem mulher, mas lá tem mulher. Eu sei que lá tem mulher, mas tem mulher até demais, mas é maravilhosa lá que a gente sempre vê. Pois é, o negócio que a gente vai fazer, como é que a gente vai descobrir uma forma, um jeito de fazer com que as pessoas descubram que lá no Malhadão tem mulher. Por exemplo, se a gente botasse uma foto no jornal... No jornal? Ah, deixa eu ver no jornal, mas é... Já sei, eu conheço essa galera muito sinistra, a gente pode armar o túmulo, é um assalto lá e sair no jornal, uma parada. Mocotó, tem que sair nas partes boas do jornal, nas partes boas do jornal. Não adianta. Pois é, por exemplo, por exemplo, quando saem aquelas coisas de concurso de mussa, verão, tá entendendo? Que saem as mulheres tudo ali. Peraí... Mocotó... Mocotó, achei a solução pros meus pobre amadafinossas! Mocotó, se a gente fizesse um concurso lá, para elegir as mulheres que fossem as mulheres mais bonitas com as mulheres tudo aqui da academia, a gente puder fazer o concurso Malhadão 98! Me dá teu braço. Que tal? Foi o que você imaginou? O presente que você me pediu. Não te pedi presente nenhum. Claro que pediu, a pulseira de ouro pra combinar com teu cabelo, lembra? Foi uma brincadeira. Claro, foi uma brincadeira pra mim também, só que é o Orestes que paga. Foi uma brincadeira de um tempo que acabou. Bárbara, eu não sei nem mais o que te falar, eu já não devolvi a bike, a camiseta. Ah, mas aquilo era presente de garota, eu entendi a mensagem. E você é o homem que eu quero, hein? O que você imaginou que ia rolar? Que eu ia ficar encantado, que eu ia chegar em você, fazendo o tipo de quem não sabe se vai ou se fica, encostar em você, deixar você tomar a iniciativa. Até parece que voltou tudo como era antes, né? E tu finge que não é por causa de uma pulseira. Finge que eu não te chamei dos piores nomes que um cara pode chamar uma mulher. Vale a pena tanta humilhação. Bárbara, como uma mulher com tua vida atura a humilhação de um garoto como eu? Bárbara, você devia ter mais respeito por ti mesma. Eu tenho por mim. Eu tenho por mim. Eu tenho por mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.